Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje vou partilhar com vocês como é que é uma das minhas manhãs de outono, o tempo aqui em Inglaterra tentado já mesmo puxar para o outono, inverno, já há muita chuva, muito céu nublado e então naqueles dias em que eu estou em casa e quero dedicar o dia a mim mesma, eu começo sempre por abrir as cortinas e contemplar o tempo lá fora. Eu também gosto muito de usar o meu difusor de óleos essenciais e eu ando a usar este que se chama Autumn Spice, que eu comprei pela Amazon e eu simplesmente adoro esta gama, eu acho que dá um aroma completamente especial, não tem nada a ver com as velas nem com os incensos, é completamente diferente e eu ando muito obcecada com estes óleos essenciais, eu acho que eles são uma terapia. Outra coisa que eu também gosto de fazer é dar aqui um ambiente especial ao meu quarto e a toda a minha casa em geral e eu gosto muito de começar por acender todas as minhas lanternas e então eu tenho esta aqui que é como se fosse uma mini lareira que eu comprei em Portugal e logo a seguir assento também a minha Yankee Candle que eu sou apaixonada por estas velas, são de longe a minha marca de velas favorita, elas cheiram todas tão bem e eu nunca comprei nenhuma Yankee Candle que eu tivesse me arrependido, elas são mesmo muito, muito boas, como vocês veem esta aqui já está a acabar mas eu em breve vou comprar então uma mais apropriada para o inverno e este então o resultado como vocês podem ver já dá uma sensação de calma, de bem-estar e eu adoro. Eu por cima da minha cama também tenho aqui muitas luzinhas e então eu gosto sempre de acendê-las, eu faço sempre isto pela manhã e também ao final do dia, é claro que quando eu saio de casa ou quando eu não estou no quarto eu não as tenho ligadas porque elas estão muito bem. a bateria e então eu desligo quando eu não vejo que não estou no quarto e depois sempre ao final do dia também é um ritual que eu adoro fazer. Bom, eu não vivo sem café pessoal, é aquilo que me desperta logo de manhã e então eu não acho que não conseguiria viver sem esta máquina de café, eu adoro. O café que eu bebo todas as manhãs é da Dolce Gusto e então é o Cappuccino e eu tenho estado a gostar bastante. Eu já experimentei várias cápsulas e aliás já tenho as minhas próprias cápsulas onde eu faço o meu próprio mix de café, mas este Cappuccino é sério, é mesmo muito especial, fica bastante cremoso e eu gosto bastante. Outro dos meus rituais é adicionar ao meu café este MCT Oil que ele faz parte da minha dieta, portanto eu estou a fazer uma dieta que eu tenho que dar aqui um boost de gordura logo pela manhã. Se eu não usar este óleo, eu uso óleo de coco e também adoro, já não vivo sem. Outra coisa que eu também gosto de fazer logo pela manhã é tomar as minhas vitaminas e então eu ando a tomar estas vitaminas para o cabelo, que é o biotin e também ácido hialurónico para a elasticidade da pele, já que eu estou então neste processo de emagrecimento. Bom, uma vez mais eu gosto de contemplar o tempo lá fora e como vocês veem aqui estava bastante frio, por isso é que houve esta condensação nas janelas. E então já que eu estou aqui a contemplar o dia, eu gosto de tratar das minhas plantas e então é a melhor altura do dia que eu gosto de regá-las e também arranjá-las, tirar as folhas secas, as folhas mortas e então eu adoro simplesmente tratar das minhas plantinhas. Já que ele vem então para a sala, eu vou dar aqui um boost no aroma aqui da sala, então eu adoro também acender este género de incensos. Como vocês já devem ter percebido, eu sou muito à base da aromoterapia, eu gosto muito de cheiros destes aromas e então eu gosto sempre por começar o meu dia desta forma, porque me faz sentir muito bem. Depois, é claro, eu começo por fazer alguns trabalhos, eu vejo os meus e-mails, eu ponho os comentários em dia, gosto de responder aos vossos comentários logo pela manhã, quando estou bem inspirada. Quando eu tenho algum planeamento a fazer, também gosto de fazê-lo logo pela manhã, portanto eu tenho sempre a minha agenda bem perto de mim. E é claro, depois também acabo sempre por dar aqui um olhinho na Amazon, em ver as promoções e tudo mais, porque eu adoro também fazer compras e então eu estou sempre por dentro do que é que se anda a passar na Amazon. E então eu também opto sempre por fazer logo isto pela manhã, para ver o que é que aconteceu enquanto eu estive a dormir e então é uma coisa que me relaxa bastante. Bom, chegou então a hora de fazer o meu spa day e eu gosto sempre por fazer máscaras e então eu desta vez estou a fazer uma máscara para o cabelo, com óleo de coco e argão. Aqui eu aqueço no micro-ondas aqui um pouquinho, porque ela vem solidificada e então para ficar em estado líquido eu deixo aqui dois minutinhos, é o suficiente. Enquanto isso, eu ponho a minha Rosie a limpar o chão por mim, a sério pessoal, eu adoro, eu já tenho vídeo no canal a mostrar a Rosie e como é que ela trabalha e tudo o que é que ela faz e a sério é uma grande ajuda. Enquanto ela então está a limpar, a minha máscara já está pronta, eu vejo se ela está mesmo toda líquida e se elas tiverem, então gosto de pôr uma série ou um filme na televisão, mas normalmente é sempre uma série, eu ouço sempre pelo Netflix, e começo então por depositar este óleo em todo o meu cabelo. Uma das coisas que eu também costumo de fazer é, em vez de fazer esta máscara por algumas horas, eu gosto de fazê-la overnight, portanto durante a noite. Eu às vezes faço este ritual da máscara de cabelo durante a noite e eu durmo com o cabelo assim e depois na manhã seguinte eu lavo e ele fica impecável, muito, muito hidratado. Depois de terminar de passar todo o óleo, eu ponho esta touquinha, uma touca de banho, mas é só o suficiente para o cabelo ficar aqui protegido e para a gordura não estar a entrar em contato com mais nada. Entretanto, está na altura de agarrar no meu cafezinho e então acabar de ver a minha série. Isto é terapêutico para mim pessoal, eu preciso mesmo muito de ter este tempo para mim, eu sou daquelas pessoas que eu demoro muito tempo a acordar, então gosto de começar sempre as minhas manhãs muito lentamente e fazer as coisas ao meu tempo e então isto faz toda a diferença. Quando eu acabo de beber o meu cafezinho, eu também gosto de arranjar as minhas sobrancelhas, eu tenho usado esta máquina que ela esteve aí muito em alta. Esta aqui eu mandei ver pelo AliExpress e eu também tenho vídeo no canal a falar dela e a fazer a minha review. Eu acho que ela é muito prática e então eu tenho usado bastante. Já que estou aqui, vou aproveitar também para fazer uma máscara facial. Eu faço máscaras faciais praticamente todas as semanas e é sério, a minha pele agradece, principalmente com o tempo aqui em Inglaterra, como é muito frio e também com o ar-condicionado e os aquecimentos, a pele acaba sempre por ressecar um pouco e ficar mais seca. E então eu sinto que desde que eu ando a usar estas máscaras faciais semanalmente, a minha pele tem ficado muito melhor. Esta aqui em concreto é de aloe vera e eu comprei na Primark. E pezinhos pessoal, pois é, eu também tenho uma argila que eu gosto de pôr nos meus pés. E até eu gosto de tratar os meus pés com água e sal e depois faço esta máscara de argila e eles ficam como novos. Depois, como é óbvio, fico sempre a contemplar as minhas decorações de outono. Estas abóboras, caso vocês estejam a perguntar, fui eu que as fiz. Eu também tenho vídeo no canal a mostrar como fazê-las, é muito fácil e de certeza absoluta que vocês vão amar fazer. É mesmo uma atividade muito relaxante e muito boa. E é isso pessoal, o dia está assim, bem cinzento, é o normal dos dias aqui em Inglaterra, tem estado bastante assim. E depois, como é óbvio, começam-se então as minhas atividades do dia. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Realmente esta foi uma manhã bem calma, bem tranquila. Uma manhã bastante inspiracional em que nós dedicamos tempo a nós mesmos. Eu acho que é muito importante, principalmente nos dias de hoje, na correria do dia-a-dia, é muito importante nós pararmos e estarmos presentes. Só apenas isso, basta estarmos presentes no momento, no aqui e no agora. E deixar a nossa mente fluir, deixar os pensamentos voarem e fazer tudo ao nosso passo, tudo ao nosso ritmo e não estressar com nada. É mesmo esse o objetivo final, é não estressar com nada. É isso então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar o vosso like, deixem também os vossos comentários se vocês gostaram deste formato do vídeo. E claro, subscrevam o canal se ainda não o fizeram. E se vocês me quiserem dar aquela ajuda extra, partilhem este vídeo nas vossas redes sociais, porque eu vou ficar mesmo muito, muito agradecida, porque vai ajudar bastante para o crescimento aqui da nossa família. É isso então meus amores, um mega beijo e vejo no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!